olá amigos youtube aqui é o goleiro do canal Futo Verde seja bem vindo a mais um vídeo no canal hoje vou mostrar uma técnica para vocês de enraizamento destaca no vaso com uma buchinha, buchinha velha se você tiver uma buchinha dessa eu já fiz até um buraco aqui dela que a gente adiantar e hoje a gente vai enraizar vai mostrar para você como enraizar um galho desse tamanho de manga só que é um galho já um galho adulto não é um galho fino depois eu vou mostrar um galho fino que eu tenho ali que ele está em fase de brotação aqui no vaso também com essa mesma técnica daí você vai cortar aqui ó vai tirar uma parte aqui em baixo vamos tirar só a casca aqui em baixo aí você vai retirando a casca procurar um galho que possa estar com a coloração da planta né para não sofrer nenhum dano tirar bem para deixar na madeira para não sair nada de porque se a casca se regenera e aí pode dar algum tipo de problema então aqui em baixo a gente não quer que a casca se regenera aí você vai pegar aqui ó sua buchinha ó vai colocar ali ó a brotação virada aqui ó então ela vai ficar na base da brotação não vai ficar nem para baixo nem para cima ela vai ter que ficar na base daí você vai colocar lá colocar no nosso no seu vaso e aí você vai colocar o substrato aí a gente vai tentar colocar esse substrato aqui é o maior cuidado aqui para não fazer lambança aqui no nosso nosso recipiente já começando e vamos devagar a gente coloca ela centralizada a gente vai puxar esse aqui e aí vamos terminar o importante é que a buchinha fique no no solo da 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 do 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 recipiente do vaso né fique na na base em baixo a gente vai preencher aqui mais um pouco ó vai ficar só essa partezinha para cima ó a preferência que você pega um galho que tenha saído de brotação porque aonde concentra mais galho a casca é mais espessa a brotação virar mais rápido com a brotação virão as raízes então primeiro ela vai brotar depois vai vir as raízes só lavar minha mão aqui já a gente volta aí a gente vai colocar aqui uma sacolinha plástica se você não tiver uma sacolinha plástica você pode colocar uma garrafa pet essa que eu tenho ali e não tem ela começou a brotar mas eu acredito que ela não tem raiz ainda suficiente para mim poder tirar ela do substrato mas eu vou mostrar ela agora para vocês ela está só com 45 dias daí você coloca aqui ó deixa porque vai sair quando começar a sair as folhas não essa cola não pode ficar tocando nas folhas senão de repente vira para lá vira para cá pode quebrar as folhinhas então tem que ter muito cuidado eu vou mostrar uma aqui para vocês essa daqui já está com 68 dias 68 dias olha como é que ela tá vou mostrar umas folhas né aí a gente vai tirar aqui para nós eu vou usar esse essa pequena bacia aqui para nós olhar como é que tá as raízes dela a gente vai puxar aqui que provavelmente vai cair então é super fácil daí vamos ver vamos ver aqui aonde é que ficou a buchinha vamos tirar a buchinha aqui para você ver para que depois não fique nos comentários cadê a buchinha goiano a buchinha tá aqui ó vou tirar essa buchinha daqui porque ela grudou aqui porque faz tempo daí o substrato vai abaixando e vai socando daí ela fica não precisa tá molhando muito não você molhou ó você molhou duas vezes duas vezes a primeira vez quando você colocou ela no substrato e depois com 30 dias você você vai lá dar uma olhada ver como é que tá aí embaixo se tá úmido aqui embaixo no recipiente não precisa molhar se tiver seco daí você levanta a sacolinha molha e pronto coloca a sacolinha de volta então durante 60 dias você vai molhar duas vezes só então tem que cuidar muito para não ter esse tipo de problema porque ela pode melar porque a buchinha vai umedecer e vai umedecer a base olha olha tá vendo ó então não tem necessidade de molhar ela ela durante 60 dias quatro cinco vezes eu vou mostrar uma aqui para você ó essa daqui ó que eu falei que tá na garrafa pet no início do vídeo essa ainda não tem raiz suficiente para eu poder tirar ela para eu poder mostrar para vocês mas eu vou tirar aqui olha aqui como é que tá a garrafa ó eu vou tirar ela aqui para mostrar para vocês como é que ela tá vou tirar a folhação dela ó vou tirar devagarinho ó porque essa aqui tá presa aqui na nessa garrafa ó olha olha que linda olha que linda olha quanto broto ó olha que broto ó e é o mesmo processo ó ó então olha tá linda ó não deu nenhum tipo de fungo na base em cima porque eu isolei com cola cola branca e olha que linda que ela tá essa tá o máximo o máximo essa vale uns 200 likes só essa visão que você pode ver aí então espero que vocês tenham gostado né do nosso vídeo e eu vou colocar aqui essa garrafa novamente para nós não danificar essa aqui essa daqui é uma da gente da gente molha aqui embaixo olha e daí ele não deixa entrar oxigênio ali ó daí ele leva algum tipo de substrato ali ó e ele não deixa entrar nada de oxigênio então igual eu tava falando essa essa é uma manga é uma estaca de manga palmer aquela lá também é palmer é uma manga super 10 então faça aí no seu local né deixe na sombra os primeiros 20 dias você pode deixar na sombra esta daqui por incrível que pareça eu coloquei ela aqui e deixei ela do jeito que ela tá aqui no sol ela pegava sol não o dia inteiro mas umas 3 4 horas por dia eu deixava ela no sol incrível mas é verdade né como é verdade como dia e a noite então não tem problema quando é pra dar certo não tem quem segure ela vai funcionar ela vai dar certo mesmo nos primeiros dias você deixando no sol mas eu aconselho você deixar ela no assim na luz do sol assim que eles pouco não direto no sol essa eu deixei direto no sol enfim aí fica a seu critério então o nosso vídeo de hoje era esse pessoal você que não se inscreve no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhares de segundos adiante deixe seu like compartilhe o vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo